Então, quer dizer, pingou a notificação, tu veio, né? Sabe por quê, né? Porque você tá mal de cabeça. Tu só quer um motivo pra sorrir, eu vou dar. Laudete, cadê você, garota? Saiu, tu viu isso? Tu viu isso, Cuca Belaldo? A filha da p*** saiu do meu peito? Sem risadola. Sem risadola? Meu Deus, agora quase que eu fui, filho. Quase que eu fui. Não ri, hein? Que bagulho ridículo, cara. Música Cara, ele fala que a terra é plana, tá ligado? Não tem como ser mais fora da casinha que essa porra A terra, na verdade, não é plana, né? Ela é oca Que isso Ela é oca Por que você acha que, por exemplo, você não pode entrar na Antártica? Por quê? Porque lá tem entrada da terra oca Por isso que os mamutes aparecem aí direto, aparece mamute, que é o quê? Então a gente tirou que aparece mamute Aparece mamute direto Aparece, pô Aonde? Eu não vi nenhum Tu sabe que a gravidade, ela existe, é porque a terra não é oca Mas aí tem um sol dentro da terra, né, pô? Meu Deus do céu, cara Que isso Fala aí, meu povo, minhas povas, gente Eu, Rodolfo Cornitinha, conhecido aqui no Instagram, nas redes sociais Gente, quero dar uma notícia não muito agradável Hoje pela manhã eu recebi Pelo TRE Esse tempo todo eu divulgando O meu número de divulgação E o número tá errado O número é 70936 Esse tempo todo eu divulgando Divulgando meu número Pedindo pro pessoal votar em mim E agora Em cima da hora A eleição é hoje, domingo Dia 15 de novembro 2020 Eu peço a vocês que me ajudem É 70936 Meu Deus, cara Mó merda rir dele, mano Uma risadola Confira Depois é só esperar esse sinal sonoro Chama, 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 chama E pronto E põe o filho Depois No último jogo eles voaram nós lá fora Hoje quem vai voar com nós é ele É isso mesmo, é isso mesmo, caralho Lembrando que a live do Sainz Adora Ela brilhosa Tá aqui no link da descrição É só seguir Ah, calma aí, mano Calma aí, tira foto, Negu Tira foto o quê, mano? Faz a foto aí, Negu Ih, ih Ih Ih, ih Amiga, boa tarde Já comprou alguma coisa aqui hoje? Já Comprou o quê? Roupa pro meu cunhado E pra você, o que vai ser no Réveillon? Qual vai ser a cor do seu Réveillon? Vai ser bom Comprei a cadeira pra ela Não, mas a cor da sua roupa vai ser qual? Já escolheu? Já Que cor vai ser? Rosa Hum, rosa Tem algum significado especial? Bermuda Bermuda, vamos lá Amiga, boa tarde Tem um significado especial? Tem Bermuda Ih, caô Sexta-feira agora tem pagode Deixar o cabelinho na régua Toma Para em cima Isso, cria Aí Mais um pouquinho Isso Agora joga pra trás de piranhão De piranhão Boa, cria Só pra mim pegar dez mulheres hoje Dez mulheres Isso, brabo Guizuto Duas risadolas Ah, rapaziada Toma um water bottle challenge aqui, ó Vamos esperar o carro passar Pra quando o carro passar A gente vai ter que se jogar em cima dele Beleza, Margaro? Margaro tá aqui comigo Robson tá aí na contenção aí Quando o carro passar A gente pula em cima dele, hein, rapaziada Tá virando moda Tá virando moda Esse esquema aí, não tá? Ali, ó O carro O carro Rapaziada É o momento É o momento Se prepara, Robson Se prepara, Robson Se prepara, Robson Pula o carro Pula o carro, Robson Robson Ítalo, me ajuda Molhou meu celular Ítalo 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 Ítalo, me ajuda Pelo amor de Deus O quê, Terá? Ele molhou Molhou meu celular Calma, menino Oxe Oxe Ele tá falando isso aí Ô caralho Me ajuda Oxe, porra É que tu só faz coisa errada Oxe Oxe, porra Eu não vou morrer Eu não sei o que que tu tem na porra da cabeça Eu não sei Eu não sei Mas tô no olho Pela aí Tá aqui Tá aqui Vai, tia Vad é? Tipo, que te aço que tu tem Minha conta Poe Tá aqui É ele ON enough É ele Eu fica Para o Parent, Tim Isso, o cara Que me desu Ação Ann Ó Ação É É Ó É Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ö Ó Ó Ó Ó Ah! Marr! Ah! Ah! Olha! É o meu papai! É o Goku! Ele deu um soquinho, Maria! Olha o gambazinho, gambazinho! Tranquilinho, comendo a ração, comendo a ração dos gatos! Olha a merda que isso não vai dar! A porrada vai estancar, filho! O que é isso? O que é isso? Folgadão, Maria! Lavando a mãozinha! Os gatos são muito trouxas! Ele está brincando com o perigo! O que é isso? O que é isso? Ficou a mãozinha! Ficou a mãozinha! Filha da... Vai te fuder... Vai se fuder... Vai pra casa do cara Negote... Desgraça... Ah, minha ro... Desgraça... Minha pica... Você quer chumbo de pica? Você quer chumbo de ro... Vai dar risada na casa da desgraça? O que é isso? 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 Eu vou te deitar na porrada se eu voltar aí, hein? Vai tomar no c**o, filho da p**a! Bom dia, moço, onde fica a rua Batraco Churulipo? Fica na p**a, p**a, p**a! Logo agora de manhã, moro, esse amanhecimento noturno, p**a, tá afim de f**der meu cérebro, p**a! Já saí de casa de cara quente, moro, p**a! Fica me perguntando sobre rua, rua lá na casa do c**a, p**a! O que é isso, meu irmão? O que é isso? 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 Não sou o F nessa p**a não, eu sou filho da p**a! Tá sando o que, rapá? Tá sando que eu sou telemessagem pra ficar dando informação, rapá? Vai comprar um Astra, moro? Oceano é o gráfico, p**a! Oh, ai! Se retire de perto de mim, moro? Que eu vou apedrejar essa p**a toda aqui, falou? Não f**a, rapá! Anda, p**a! Alô! 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 É o Sr. Gilbrother? Ele mesmo que tá falando? Quem tá falando nessa porra aí? Olá, Sr. Gilbrother! Quem está falando aqui é Lisandra, da LBV. Olha, eu tô ligando pro senhor porque nós estamos precisando de uma ajudinha esse mês. É o mês de dezembro e nós temos aqui três velhinhos que estão precisando de umas coisas básicas, como fraldas, leite, coisas assim que o senhor conhece, né, Sr. Gilbrother? E nós precisamos muito dar essa ajudinha pra eles. Então eu tô ligando pro senhor pra ver se o senhor pode fazer uma pequena doação de 70 reais. É uma doação que vai ser descontada na sua conta telefônica, o senhor não vai nem perceber. Vai tomando, p**a! A doação é o c**o! Essa p**a dessa LBV morou ficar me ligando agora de manhã? Sua v**a! A única vida que eu queria salvar era a tua p**a! Quando o caminhão capotar, invadi essa p**a toda aí! Mata velho, mata você, mata os i**o! Para, para! Acabou! F***a! 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 F***a!